E aí pessoal, beleza? Eu irei fazer a análise completa desse Mi 6, é o aparelho mais rápido e mais potente da Xiaomi e realmente é um aparelho incrivelmente rápido, ele vem com o processador Snapdragon 835 que até o momento é o mais atual e o mais potente da Qualcomm esse aparelho aqui tem 6 GB de memória RAM e também tem 64 GB de armazenamento interno esse aparelho não é vendido oficialmente aqui no Brasil, eu importei da loja Guia Best irei deixar o link desse aparelho e também do 128 GB na descrição do vídeo primeiramente irei falar aqui do design que realmente eu agradei desse aparelho ele não é um aparelho grandão, porém também não é um aparelho muito pequeno esse da cor preta é bem brilhante, ele é vidro aqui na parte traseira, metal aqui na lateral vidro também é claro né, na tela, curvo nas bordas, ele fica muito marcas de dedo tá? e o legal é que vem ó, essa capinha extra aqui, é uma capinha bem flexível encaixa muito bem nele aqui, segurar ele com essa capinha parece ser até melhor tá? ele fica com apoio melhor, ele desliza menos e fica muito bom que evita aí o aparelho cair e quebrar facilmente a Xiaomi sempre leva em consideração a Apple tá? pra tá fazendo alguns aparelhos dela infelizmente eles retiraram a entrada dedicada para o fone de ouvido vem esse adaptadorzinho aqui que você pode tá utilizando pra você colocar aqui na entrada USB tipo C pra você tá adicionando um fone de ouvido no caso não vem um fone de ouvido junto tem aqui na parte traseira duas câmeras um flash dual também ó, flash dual tone a bateria interna não é removível e ela tem 3350 mAh na parte de cima você vai encontrar um microfone e infravermelho, então você pode tá utilizando ele como controle remoto na parte esquerda você vai encontrar aqui a gaveta do chip da operadora no caso ele é dual chip e não aceita cartão SD tá? então realmente aqui também pecou nessa parte porém mesmo assim vem bastante espaço interno 64 GB ou 128 GB que cabe bastante aplicativos, jogos na parte frontal você encontra aqui o leitor de impressões digitais e os botões tanto de multitarefa e o botão de voltar que eles são retroiluminados e acendem apenas um pinguinho e você pode tá mudando aqui no sistema a posição deixar esse aqui de voltar ou esse aqui sendo multitarefa e também tem como você desligar a luz aqui do botão caso você não queira tá? você pode tá desligando a luz e também é o tempo que fica permanecendo ligado ó de 1 segundo, 20 segundos e sempre ativado lembrando algumas pessoas perguntaram tá? ele tem LED de notificações ó aqui em cima ele tem LED de notificações porém ele não te dá opções aqui de mudar a cor tá? então é um LED branco sobre sua tela ele tem uma tela de 5.15 polegadas uma resolução Full HD tem uma tela bem nítida você não vê os pixels nem se aproximar bastante aí da visão você não vê os pixels é uma tela de excelente qualidade e você tem aqui ó alguns modos o brilho adaptável ou não tá? ele tem um brilho bem intenso é realmente um brilho bem intenso de boa qualidade essa tela tem aqui o modo leitura que você pode tá ativando pra deixar a tela mais amarelada pra não cansar a visão tá? o quanto pode ficar amarelado ou não tá bom? e aqui você tem outras opções também ó deixar mais quente ou mais fria e ó contraste bem elevado padrão e o contraste automático eu gosto aí do automático você pode tá dando dois toques na tela pra ativar tá? vou ativar aqui se você ativar e der dois toques na tela ele vai acender a tela aqui ó tem essa senha ou você pode colocar aqui a senha no sensor de impressões digitais que realmente é um sensor muito rápido e tal e praticamente não falha sobre o armazenamento eu já coloquei alguns aplicativos aqui alguns bem pesados e ainda resta bastante espaço interno no caso como eu já citei tem duas versões a de 128 GB e essa aqui de 64 GB ele não aceita cartão SD que é um contra desse aparelho porém a quantidade que vem já pode ser suficiente pra grande maioria então o armazenamento é aceitável tá? no caso ele tem 6 GB de memória RAM pra quem gosta de AnTuTu ele marcou uma pontuação alta ó porém eu esperava uma pontuação mais alta que essa porém realmente está aí dentro da média dos tops de linha aqui a posição dele ó no caso temos o iPhone 7 Plus marcou 175 mil pontos aqui tem um Mi 6 ó que marcou 170 mil pontos e esse meu aqui marcou 168 ele tá no Android 7.1.1 de 64-bit porém ele utiliza o sistema modificado que é o sistema MIUI é um sistema muito bom eu gosto tá aqui é um processador octa-core de até 2.45 GHz e é de 64-bit ele tem NFC caso você necessite e aqui também pessoal ele tem vários sensores tá? os sensores que você realmente necessita para o uso do dia a dia aceleração gravidade giroscópio giroscópio descalibrado temos também o sensor de luz aceleração linear campo magnético orientação pressão proximidade rotação do vetor movimento significativo contador de passo e detector de passo então a parte de sensor ele está realmente bem completo tá? vamos fechar aqui irei fechar todos aqui para executar alguns jogos então vamos rodar alguns jogos lembrando pessoal que eu irei fazer um vídeo dedicado apenas rodando jogos e também com alguns emuladores eu baixei alguns aqui que são jogos emulados tá? então realmente ele conseguiu rodar muito bem esses jogos irei iniciar aqui pelo GTA a parte gráfica eu já configurei aqui para o máximo vamos sair aqui vamos dar um play como vocês podem ver roda perfeitamente irei sair aqui e vamos rodar o Nova Legacy o Nova Legacy é um jogo não tão pesado porém tem uma parte gráfica excelente então a parte gráfica muito boa é um jogo bem bonito também os detalhes cheguei muito perto toma eu acho que eu tenho que vir aqui nessa porta então pessoal para não ficar muito longo também eu irei sair aqui e vamos rodar agora o Asphalt 8 então se você estiver buscando um aparelho para rodar jogos com o gráfico no máximo e que não trave esse é o aparelho então vamos sair aqui irei pegar aqui esse joguinho mais simples Zoom Git Tsunami que é um joguinho aí passatempo que não demanda tanto da parte gráfica bem legal mesmo irei colocar aqui para gravar iniciar abrir aqui o Deus da Guerra dar um Start então está aí ok ok então irei sair aqui não irei jogar muito tá pessoal falando aqui um pouco sobre o som ele sai o som aqui e sai na parte frontal então é estéreo muito bom tá de ótima qualidade gostei bastante aqui você acaba tampando ainda fica uma saída aqui tá toma lembrando que estávamos gravando e está aqui rodou perfeitamente falando sobre a sua interface ele vem com Android 7.1.1 porém ele utiliza MIUI está na MIUI 8.2.2 essa MIUI como vocês podem ver ela é espelhada também no sistema iOS da Apple não tem aqui a gaveta extra de aplicativo ficando tudo aqui na tela você até pode criar pastas aqui dentro renomear caso você queira e tudo mais e realmente aqui em cima também modificado bem bonito é um sistema bem limpo e bem fluido e tem algumas opções extras aqui muito boa mesmo tem algumas opções bem legais se você ficar pressionado aqui vai te dar outras opções temos aqui os temas você pode estar modificando tem alguns temas baixados tem a loja de tema aqui que você pode baixar outros temas e no caso ele não tem rádio FM tá bom e a bateria pessoal é uma bateria realmente dentro da capacidade de outros tops de linhas tá no caso realmente é uma bateria com uma capacidade legal 3350 mAh eu consegui no uso moderado um dia e meio tá então pra você que usa o aparelho com certeza você vai conseguir um dia completamente agora no uso bem intenso vendo apenas vídeos na internet com a resolução em HD e com brilho no máximo eu consegui por 5 horas de tela tá já vendo o mesmo vídeo com o brilho em 50% eu consegui por 9 horas então vai variar muito aí do brilho que você deixar aqui a tela tá e também de qual vídeo você estiver olhando no caso jogando já consome bastante bateria eu consegui aí por 5 horas jogando esses jogos mais pesados porque realmente consome muito então assim ele está dentro e comparável a aparelhos tops de linhas de outra marca porém realmente se você preza para a bateria temos outros aí que oferecem uma bateria melhor tá bom os intermediários prêmios oferecem bateria com uma capacidade de durabilidade maior o legal é que o carregamento desse aparelho o pessoal ele conta aí com o carregamento turbo o mais atual que tem e carrega um pouco mais de 50% em apenas 30 minutos tá aí depois dos 30 minutos já começa a ficar um pouco mais lento porque não mantém essa velocidade padrão em outros aparelhos também é dessa forma e o total aí de 0 a 100% com o aparelho desligado levou uma hora e 29 minutos então realmente é um carregador muito rápido que vem ele conta com duas câmeras na parte traseira ambas as câmeras tem 12 megapixels porém elas são usadas para determinadas situações uma tem zoom óptico de duas vezes tá é uma lente já aproximada e a outra já é uma lente padrão tá bom uma lente de ótima qualidade também aqui você pode ver que ele está utilizando a lente sem CA de zoom tá praticamente é igual o sistema da Apple tá o Zenfone 3 zoom também ó e aqui ele aproxima a imagem duas vezes sem perda de qualidade realmente é bom tá e tem o zoom total que já adiciona o zoom digital tá até 10 vezes ele tem um foco bem rápido a câmera tem uma ótima qualidade pra filmar quando você clica aqui em filmar ó você tem a opção de pausar continuar refocar clicando na tela se você tiver deixado ativado tá no sistema você muda aqui está com foco automático e finalizar no caso aqui no próprio sistema você pode tá modificando o foco tá ó foco de toque ou foco contínuo e a qualidade de filmagem você pode filmar até 4K ou HD HD e esse menorzinho aqui realmente a qualidade da imagem é muito boa tanto de filmagem como a foto tá eu irei passar algumas fotos aí pra vocês verem dá um zoom ali naquela árvore a câmera frontal tem 8 megapixels também é de boa qualidade você consegue tirar ótimas selfies bom pessoal o áudio aqui ele é muito bom ele é alto tá sai som aqui e aqui ó então é um áudio estéreo muito bom a interface a interface do teclado é essa então ele utiliza o próprio teclado do google tá eu gosto desse teclado aqui eu acho ele bem legal tem aqui a coluna extra de numeral que você pode tá optando a deixar assim você pode tá mudando nas configurações a interface aqui também você pode mudar a cor tá o teclado das ligações é esse essa é a interface você pode ocultar aqui mostrar e aqui pra você entrar nas configurações tá bom aqui nas configurações você tem um modo de gravar a ligação gravar as chamadas automaticamente você pode tá ativando e aqui adicionar números tá bom você pode gravar determinados números ligar aqui pra esse número o áudio aqui é muito bom tá pessoal muito bom mesmo o viva voz aqui também é alto tá ó e aqui tem a opção de você gravar quando você quiser ó gravar a ligação gostei muito tá e recomendo pela qualidade que esse aparelho demonstrou aqui ele realmente tem ótima qualidade qualidade a tela aqui é ótima e a construção dele também é de ótima qualidade tá a Xiaomi tem aparelhos aí de ótima qualidade tanto os seus intermediários como os seus tops são de ótima qualidade e lembrando que esse aqui eu comprei na guia best o link de compra está na descrição do vídeo eu fui tributado em apenas 206 reais então mesmo com a tributação valeu muito a pena então é isso aí espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal clique em gostei compartilhem o vídeo e valeu tchau tchau